Então, começando a sétima videoaula, a gente terminou a implementação do método de consulta do findByFirstName. Vamos até o controller, crio aqui o método no controller, que vai ser quem vai receber o pedido para aquela consulta ali. A url vai ser load também, certo, barra load, porém agora a gente vai ter o parâmetro, firstName, o método vai ser um request do tipo get, meu retorno vai ser um modern view, vou chamar de loadByName, vou ter uma anotação aqui, firstName, eu vou ter também um model, no meu model eu vou adicionar aqui uma variável, context, que vai ser quem vai armazenar minha lista, pelo DAO eu chamo o método que a gente criou lá, o findByFirstName, passando o first parâmetro, firstName, aqui, o meu retorno, new model, endView, no qual eu vou chamar o search, barra search, passando o model como parâmetro. aqui, faltou, o que que faltou aqui, que ele está dando erro, aqui está certo, pep variável, acho que não está faltando, não, parênteses não é, faltou adicionar o tipo aqui, o tipo do parâmetro, que é uma string, bom, como é que vai funcionar essa parte aqui, quando eu chamar a página, clicando naquele link lá, que eu adicionei na página context.jsp, a página, essa nova página, que é a table, será aberta por esse método aqui, certo, que é o arquivo table.jsp. lá no table.jsp, eu tenho um campo input, onde eu vou digitar o nome de quem eu estou tentando localizar, quando eu digitar o nome lá, esse método aqui vai ser chamado pelo jQuery, ok, passando aquela partezinha do nome como parâmetro, e aí cada letra que eu digito é uma nova consulta que é feita, lá no, que é feita pelo ibernate, e o retorno dessa consulta é enviado para o barra search, que é o outro arquivo jsp, certo, porém, dessa vez, o que a gente está retornando no controller é um modem and view, não um response, ok, porque o método que a gente vai utilizar agora do jQuery, ele adiciona, ele vai adicionar esse retorno aqui, essa página, como se ele pegasse esse arquivo jsp, e adicionasse aqui para a gente, certo, então, no nosso arquivo javascript, eu vou adicionar o método, que o jQuery vai trabalhar, e depois uma função que esse método vai chamar, então, vamos começar analisando o método, idSearch, o idSearch, eu tenho aqui, no input, na table jsp, ok, então, o método, ouvinte, desse idSearch, é o keyup, então, quando eu clicar numa tecla e soltar, esse método aqui, é chamado, certo, eu pego, pelo id do search, o valor que eu digitei lá, coloco na variável filter, eu faço um teste aqui, para ver se o filter é maior que zero, ou não, se ele for maior que zero, é porque tem alguma coisa que foi digitado, e aí eu chamo o método loadTable, passando essa letra, ou já a palavra que eu tiver lá, como parâmetro, se eu não tiver nada, nenhuma letra, nenhum caractere digitado lá, eu uso o remove, o remove para remover a linha antiga, por exemplo, eu digitei lá, Aline, ele mostrou a linha da Aline, quando eu apagar o nome da Aline, esse método aqui, vai ser chamado, e eu vou remover a linha, ok, quando o método loadTable então é invocado, é chamado aqui pelo jQuery, eu crio a URL, que é o Spring Ajax Contact Load, mais o filter, que é o parâmetro, então ele vem para esse requestMapping, aqui, e aí, eu chamo, no id tbody, o método load, certo, esse tbody, está aqui, e aí, eu chamo, o método load, o método load, é que vai fazer, esse trabalho, de adicionar o arquivo search, dentro, da tag, que contém esse id aqui, certo, então, ele simplesmente vai fazer isso, caso tenha algum erro, eu testo aqui, se o status for um erro, eu vou, incluir lá na tag, div info, se não me engano, aqui ó, qual erro, que aconteceu, certo, se não acontecer nenhum erro, beleza, ele, adiciona, o, o, o arquivo, search.jsp, dentro, da tag, de id, tbody, ok, vamos salvar aqui, a gente já, pode, fazer o teste, então, quando eu clico no link, chamo essa aqui, depois, quando eu começo a digitar, esse método, é que vai ser chamado, então, veja que, quando eu clico no link, chamo o barra table, que vai me redirecionar, para table.jsp, quando eu, eu já estiver digitando, o retorno da minha consulta, me redireciona, para o barra search, e aí, esse retorno aqui, acaba sendo, adicionado pelo jQuery, dentro, da tag, que contém, esse id, ok, vamos, fazer um teste, então, deixa eu colocar, aqui, a aplicação para rodar, vamos, vamos, vou fechar, aquela, janela, ali, deixa eu ver, os nomes, que a gente tem, Ana Maria, Aline, Cristiane, Maria e Carla, certo, aqui o link, então, abri a página, essa aqui, é a página, table, certo, que abriu, foi esse arquivo aqui, e agora, eu vou digitar aqui, a letra A, digitei a letra A, ele me mostra, os dois contatos, que eu tenho, que inicia com a letra A, e aí, quando eu digito, A, L, só tem, a line, só tem uma line, um nome com A, L, em sequência, e aí, ele já me mostra, quando eu apago, ele remove a linha, então, esse ato de, de apagar o nome, é o que, o ELSE faz, quando eu, apago, eu tiro, todo, o nome, do meu, do meu input, lá, o meu filter, vai ter tamanho, igual a zero, e aí, ele remove, todas as tags, TR, certo, foi por isso, que, eu tenho, um ID, aqui, eu adicionei, nesse for it, na tag, TR, o ID, TR, com, o ID, do contato, que foi, adicionado, então, o JavaScript, né, o jQuery, sabe, que quando ele chegar numa terra, TR, que tenha, o ID, que inicie, por TR, underline, ele deve, remover, todas as linhas, que tenham, o ID, iniciado, por TR, underline, ok? Não aconteceu nenhum erro, então, não apareceu, nada de erro ali, vamos voltar aqui, deixa eu, só atualizar essa página, a gente pode inserir mais contatos aqui, tipo, Aloysio Gomes, 12, certo? Agora, vamos colocar aqui, aqui, ó, só com a letra A, Ana Maria, Aline e Aloysio, com a letra AL, Aline e Aloysio, quando eu coloco o I, ele me mostra só o Aline, se eu colocar a letra O, ele vai me mostrar só o Aloysio, ok? Então, assim a gente termina essa série de vídeo-aulas, mostrando aí, uma das formas de utilizar o Spring MVC com o Ajax jQuery. Até a próxima! tchau, tchau!